Você está no canal Box Surge, mas Mais uma vez obrigado por vocês estarem acompanhando o canal E é legal saber que vocês estão fazendo pergunta Tem alguns acumigos da gente que acompanham o canal Box Surge Até me ligaram do Acre, de Sergipe, para falar sobre a metodologia Box Surge Isso é muito importante para mim, eu quero alcançar muitas pessoas longe mesmo Então se você quer falar comigo, entra no WhatsApp, me chama aí A gente bate um papo rápido, não posso conversar muito, mas eu vou atender você com o maior carinho E compartilha, compartilha bastante para a gente poder alcançar mais pessoas, beleza? Eu trouxe o meu aluno aqui, Robson, tá? O Robson é do Kickbox, é preto, tem uma mão pesada também no box Está treinando um crave, é um cara que é perigoso e é um veterano É um veterano, a gente da velha guarda, os veteranos A gente tinha um treinamento mais duro, mais complexo, mais agressivo Ah, eu já desmaiei alguns golpes Não tem essa necessidade hoje em dia, é muito complexa essa ideia A gente ainda mais tem equipamento, a gente tinha da época que não tinha tanto equipamento assim Então a gente está trazendo um veterano para cá para fazer parte Ele faz parte da equipe, ele treina com a gente E vocês também tem que conhecer quem está ao meu redor Quem são as pessoas que fazem a aliança do Box Surge, beleza? Vou passar o movimento aqui simplesão, tá? E mostrando para vocês que o Kickbox é agressivo Pode ser um chute que é sair da variação da capoeira, do Kickbox, do full contact É um chute muito parecido do Karatê, tá? E eu vou usar o meu Box Surge de algumas formas, tá? Então eu vou mostrar primeiramente uma forma rapidinha aqui Então estou aqui no movimento tranquilo, ele entrou com um chute no abdômen Vou tirar o chute, ó, eu vou entrar um, dois Beleza? Primeira forma A segunda forma, ele vai chutar Eu saio para trás, puxando a perna dele, ó Se equilibrando ele E cotopelada Uma terceira forma Ele vai chutar Eu vou tirar Eu vou entrar Marretada, marretada, marretada Sem parar Tá? Por que eu gosto da marretada? A marretada É um lance que você evita de machucar a sua mão É um movimento forte Que machuca Que desconstrói o atleta E você acaba não machucando a sua mão Lembrando que esse aqui é um treino passivo Ele está parando o movimento dele Para explicar para vocês Num treino real é muito mais contundente E rápido Então a noção de distância É muito importante Se eu ficar aqui, eu vou sentir Então eu analiso Brinco com o cara aqui Ele vai vir, vai vir quente Pum, pau, pau Entendeu? Então vocês tem que saber Que a noção de distância é muito importante Ok? Obrigado, Robs Mais uma vez Top Então, seja bem-vindo à família Se vocês querem ver mais esse canal Quero que o Robs esteja aqui fazendo Parte da ideia do canal Boxe Sujo Manda aí Comenta aí Vamos ver o veterano aqui treinar com a gente Valeu, Boxe Sujo!